E vamos chacoalhar, porque é só a explosão, o maior desfile de sucessos da televisão do Brasil. Vem aí, cantando e encantando, Edson Lima e o Gatinha Manhosa! Que o tamanho do Brasil, viu? Sábado total! Irmãozão! Bem-vindo assim, saudade, viu, meu irmão? Arrebenta, gatinha! Tentei te avisar, agora que acabou, me fez com juras de amor, não adianta chorar, bem que eu tentei te avisar. Tu vai, gatinha manhosa! Olha o Vitor! Olha o Brasil na rede! Olha a pressão! Tentei a sério o quanto pude esse nosso amor, dediquei de corpo e alma a quem não deu valor, tudo bem tentei, se não deu certo, a vida continua. Sucesso! Se não me vi todo esse tempo, agora vou viver, vou jogar bola o sentimento que me faz sofrer. Ai! Tentei a saudade em você doer, não venha mais me procurar, eu me cansei de você. Não quero mais seu amor, não quero mais seu amor, se você não deu valor, não adianta chorar, bem que eu tentei te avisar. Agora que acabou, me fez com juras de amor, não adianta chorar, bem que eu tentei te avisar. Tentei a sério o quanto pude esse nosso amor, dediquei de corpo e alma a quem não deu valor, tudo bem tentei, se não deu certo, a vida continua. Se não me vi todo esse tempo, agora vou viver, vou jogar bola o sentimento que me faz sofrer, tudo acabado, a pato consumado. Todo olhar pra trás vai ver, me conhecer, quanto eu era importante pra você, sem saudade em você doer. Não venha mais me procurar, eu me cansei de você. Demais! Não quero mais seu amor, se você não deu valor, não adianta chorar, bem que eu tentei te avisar. Agora que acabou, me fez com juras de amor, não adianta chorar, bem que eu tentei te avisar. Não quero mais seu amor, se você não deu valor, não adianta chorar, bem que eu tentei te avisar. Vitor Clima, Gatinha Amanhosa, Angela Edson. Como é, Gidera? Obrigado pela visita, pelo carinho. Saudade. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Mais um sucesso do Gatinha Amanhosa. Não para, isso é imortal. Vai Brasil! Alô, Luiz Gonzaga. Eu não sei viver sem aquele amor É o gatinho amanhosa E ando sozinho, sem saber aonde ir Vai Edson Chama o seu nome, mas ela não vai Ângela tá uma gata, hein, Ângela, sempre Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal Meu amor Então recomece Deixa um pouco mais Eu não posso ver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Ele também Hoje eu sei que não sou mais feliz Mas reventa, né? Por favor E ando sozinho, sem saber aonde ir Chama o seu nome, mas ela não ouve Não vou fugir de mim Gatinho amanhosa Começa o pau da televisão do Brasil Só vou amar até o fim Tudo, 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 tudo certo Isso é imortal Cabe em rede O meu amor Então recomece Deixa um pouco mais Eu não posso ver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Alô, coração Alô, coração Vai, rede Foi você É imortal Rede, bebê, bebê É de sonho E gatinho Isso é imortal Isso é imortal O meu amor É o gatinho Não recomece É só um pouco mais Então vai se dar Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal É imortal O meu amor Então recomece Deixa um pouco mais Então vai se dar Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Um dos maiores shows Do Brasil Edson e Ângela O gatinho amanhosa Obrigado amigos De coração